Alô galerinha, bem-vindos a mais uma aula do Professor Guerra no YouTube e hoje nós vamos falar sobre o Aedes aegypti e sobre as doenças que ele transmite. Verão é sinônimo de calor, sinônimo de praia, férias e de Aedes aegypti. Esse mosquitinho famoso das campanhas de televisão, esse camaradinha aqui, ele é preto, ele tem as pernas listradas de branco, ele é todo manchadinho de branco e não dá pra ver a olho nu e com ele voando e tudo mais, mas nas costas ele tem uma lira desenhada em branca também. A história desse carinha, cujo nome significa odioso do Egito, começa lá na África muito tempo antes do ser humano. Ele era mais escuro pra ajudar com a camuflagem, ele não punha ovos em pneus, em vaso de planta, em lata, em coisas assim, porque não havia esses, né, os seres humanos e contato e coisas assim, esse tipo de material não existia. Então ele tinha que ser, como qualquer outro mosquito faz, ele usava aí fendas em rochas e frestas em árvores, né, onde ele podia se reproduzir. A grande sacada desse mosquito foi a tal da domesticação que aconteceu quando ele foi tendo contato com os seres humanos. Ele percebeu que ele tinha uma fonte abundante de sangue pra se alimentar se ele vivesse perto dos seres humanos. E aí foi havendo uma seleção para os mosquitos que tinham melhor interação com os seres humanos. Fazer um parênteses, só as fêmeas picam os humanos. Aliás, só as fêmeas se alimentam de sangue. Tanto os machos quanto as fêmeas se alimentam de néctar. O alimento principal é esse, néctar. Acontece que as fêmeas se alimentam de sangue de vertebrado pra poder pôr ovos. Só as fêmeas põem ovos, então só as fêmeas se alimentam de sangue. E a fonte estável, constante, belezinha de sangue que existe pra todos os Aedes aegypti somos nós, os seres humanos. A viagem pelo mundo do Aedes aegypti começa quando os europeus trazem em navios esses mosquitos pra cá. Aí já começa a haver uma seleção dos mosquitos que se adaptam melhor. Tão melhor a interação humana que eles conseguem sobreviver a esses meses de viagem nos navios. Chegam aqui os mosquitos e começam a se espalhar pelo Novo Mundo. Tanto que a primeira história confirmada de febre amarela que existe no Novo Mundo aconteceu em Yucatán, no México, em 1648. Já tinha Aedes aegypti tocando terror por aqui. Só não tinha campanha na televisão do Ministério da Saúde. Da América esses mosquitos pegam outros navios e são trazidos pra Ásia e pra Polinésia. Olha que curioso, o mosquito não foi direto da África pra Ásia. Ele passou primeiro pelo Novo Mundo e depois ele foi pra Ásia e pra Polinésia. A gente sabe isso através de dados moleculares em larga escala com mosquitos dos continentes todos e a gente conseguiu traçar essa rota migratória através da ajuda dos seres humanos e dos navios e tudo mais. O fato é que já no final do século XIX o mosquito finalmente desembarca na Ásia e faz um tour completo pela região tropical do mundo inteiro. Você pode encontrar esse mosquito em todos os continentes exceto na Antártida e ele só não se reproduz bem em lugares frios porque de resto, amigo, pode ser quente e ele vai estar lá no mundo inteiro, em toda parte. É uma praga esse cara. E ele se dispersa também porque em todos os lugares você encontra outra praga Homo sapiens, fonte de alimento inesgotável para esses mosquitos. O ciclo de vida leva mais ou menos um mês e começa com a fêmea botando mais ou menos uns 500 ovos cada fêmea e aí ela coloca esses ovos perto da superfície de corpos de água. E aí, em uma semana, dez dias esses ovos eclodem a larva passa por quatro estágios larvais nisso ela vive na água se alimentando de partículas orgânicas que estão na água ela respira através de um sifãozinho como se fosse um tubinho snorkeling que ela faz para respirar o ar atmosférico enquanto vive debaixo da água. E depois de mais ou menos sete dias a dez dias ela entra na fase de pupa só que em vez de sair uma linda borboleta sai um lindo mosquitinho depois de 48, 72 horas. E aproveitando a carona nesse sucesso ecológico tão grande do Aedes aegypti alguns vírus que dependem de vertebrados e artrópodes para se reproduzir entraram de gaiato na história. Os principais que nos afetam vão ser a dengue a chikungunya e agora a zika. Também houve a febre amarela mas a febre amarela a gente não vai falar muito até porque ela não existe mais no Brasil não existe transmissão urbana do Brasil já acho que desde a década de 40 não está tendo mais transmissão urbana no Brasil da febre amarela. Sem falar que existe vacina contra isso então é uma coisa mais tranquila da gente lidar. A dengue já é como se fosse tradição no Brasil pelo menos desde a década de 90. Final de ano não é final de ano se não tiver dengue. Todo ano 50 milhões de pessoas mais ou menos pegam esse vírus da família Flavivirida que pode ter sua origem traçada de uns mil anos para cá cerca de mil anos atrás surgiu na África esse camaradinha chamado dengue vírus e aí ele tinha um ciclo silvestre ele se espalhava entre primatas e diferentes espécies de primatas formaram diferentes tipos de dengue hoje nós temos quatro tipos de dengue quatro sorotipos da dengue que evoluíram de forma independente e provavelmente também infectaram o ser humano de maneira independente e agora faz parte do ciclo o ser humano por conta dessa preferência que o Aedes aegypti tem por sangue de humanos. O vírus da dengue é um Flavivirus isso significa que ele tem um RNA de fita simples sentido positivo como material genético. RNA é um RNA fita simples quer dizer que ele é uma fita simples existem alguns vírus que tem dupla fita de RNA não é o caso da dengue nem de nenhum Flavivirus para falar a verdade sentido positivo significa que a fita de RNA ela é lida como se fosse um RNA mensageiro então essa fita de RNA já é traduzida diretamente para peptídeos pelos nossos ribossomos o principal problema da dengue é justamente o fato de em alguns casos ela ser hemorrágica o que isso significa? a dengue diminui a contagem de plaquetas no nosso sangue tanto que um dos métodos de diagnóstico é justamente fazer uma espécie de apertar o braço da pessoa e ver quantas pintinhas vai surgindo simplesmente por vazinhos rompendo espontaneamente se a quantidade de plaquetas cai abaixo de um determinado limite a pessoa pode sangrar até morrer por conta do vírus da dengue por isso é muito importante que uma pessoa com suspeita de dengue não faça uso de aspirina ou qualquer medicamento com ácido acetil salicílico porque esses medicamentos diminuem o poder de coagulação do sangue a pessoa já tem pouca plaqueta para coagular o sangue e aí toma esse tipo de medicamento a chance de uma hemorragia é muito aumentada então se você acha que está com dengue conhece alguém que acha que está com dengue quer tomar uma aspirina para febre, para dor não toma! outro cara que pegou carona no sucesso do Aedes aegypti é o vírus do chikungunya chikungunya é uma palavra de origem africana que significa aquele que se contorce justamente por conta das dores nas articulações causadas por esse vírus olha a diferença os dores da dengue são dores musculares e elas acabam com o fim da infecção as dores da chikungunya são dores nas articulações e elas podem durar a vida inteira mesmo depois que a pessoa termina a infecção sarou, curou, está tranquilo está favorável as dores continuam lá podem continuar lá e aí a pessoa por tanta dor nas articulações começa a ter uma postura mais mais torta para tentar se aliviar um pouquinho da dor e aí surgiu no idioma Suaíli a palavra chikungunya que significa aquele que se contorce o agente etiológico da febre chikungunya não é um flavivírus ele é um arbovírus mas ele também é um vírus de RNA fita simples, sentido positivo a gente conhece o vírus da chikungunya desde 1952 quando ele foi isolado em um paciente da Tanzânia apesar do nome e do local de descoberta ter sido na África ele é muito mais comum na Ásia porque ele se deu muito bem com o Aedes albipictus um primo do Aedes aegypti e aí como o albipictus é muito comum na Ásia existem muitos surtos lá muitos surtos principalmente na década de 70 e aí a gente não fica sabendo porque isso é coisa lá dos asiáticos isso não chegou até a gente quando o vírus começou a se dar bem de novo com o Egipte com o Aedes aegypti e aí o chikungunya começa a ser espalhado de volta para o mundo inteiro chega no Brasil em 2014 e já começa a ser uma preocupação por aqui e por falar em novidade a preocupação mais recente que a gente tem em relação ao Aedes aegypti é o vírus da zika a gente não sabe muito bem de onde ele veio mas se você quiser você pode comprar ele na internet por quase 600 euros no Brasil ele começou lá na região nordeste e já está se espalhando por todas as regiões já está em vários países da América do Sul inclusive da América Central e está chegando aos Estados Unidos criando cabelos brancos no Barack Obama como a zika é uma doença muito nova a gente não tem muita certeza sobre muitas coisas o que a gente sabe é que 80% das pessoas que pegam zika não apresentam sintoma nenhum e os 20% que apresentam são sintomas tranquilos são coisa leve vai ter dor vai ter dor de cabeça mal estar e tudo mais mas sobrevive vai ser feliz vai ser tranquilo isso termina em uma semana existe morte em decorrência do zika? existe foi registrado o caso de óbito em decorrência do zika vírus mas não é a regra você pode morrer de gripe também a sua cabeça também não vai encolher esse negócio de microcefalia acontece em bebês cujas mães pegaram a zika principalmente no primeiro trimestre é claro que se você está grávida você vai se preocupar com qualquer doença não só o zika mas é claro um pouco de precaução não faz mal a ninguém a microcefalia acontece quando a cabeça do bebê é menor do que o esperado para o tamanho dele é claro a microcefalia não é exclusividade do zika vírus existem várias coisas que podem causar microcefalia e microcefalia não significa que o bebê vai morrer a gravidade dos sintomas vai depender de muitas coisas existe um espectro muito grande para a gravidade dos sintomas a principal característica da microcefalia é o retardo mental e como é que se pega zika? se pega zika como se pega dengue, como se pega chikungunya é através da picada do Aedes aegypti a picada costuma acontecer no domicílio ou próximo a residências, a casas isso vai acontecer no comecinho da manhã ou no final da tarde não costuma ter picada à noite não costuma ter picada no meio dia claro, em lugares muito bem iluminados como uma casa com as luzes acesas e tudo mais pode ter picada de mosquito mais à noite sim não é a regra, mas acontece e você não vai ver o mosquito te picando porque ele é muito sorrateiro e muito arisco se você se mexe ele já voa e já tenta buscar outra pessoa para picar e você não vê ele picando você porque geralmente ele vem para o seu cotovelo ou atrás do joelho ou ele vem por trás de você pica, vai embora que você não fica nem sabendo vai descobrir só quando começar a apresentar se começar a apresentar os sintomas o mosquito não vai te causar doença quem te causa doença é o vírus isso significa que a picada do mosquito só vai te causar doença se o mosquito estiver carregando um vírus e como que a gente elimina o mosquito da dengue? posso te dar uma notícia ruim? você não elimina o mosquito o Brasil já foi considerado livre de Aedes aegypti duas vezes mas como os países ao redor do Brasil tinham o mosquito, ele voltou ele é um mosquito danado da gente eliminar porque você precisa contar com a boa vontade das pessoas e contar com a boa vontade das pessoas é um negócio muito difícil todo mundo precisa se esforçar nisso todo mundo junto não existe uma atividade ah, manda a prefeitura passar a fumaça passar a inseticida não adianta é mais um desperdício de dinheiro do que qualquer coisa essas fumacias tem muito pouca eficácia porque a fumaça precisa entrar num espiráculo por baixo da asa do mosquito o mosquito tem que estar voando é uma coisa muito difícil disso acontecer custa muito mais dinheiro do que você simplesmente tomar cuidado de não deixar a água parada fazer um parênteses esse negócio de que o mosquito só se reproduz em água limpa não é mais assim agora ele se reproduz em água suja também em água de esgoto também então não é eu vou deixar minha água avacalhar tem que tirar a água tem que limpar o recipiente porque os ovos são resistentes à dessecação você pode esvaziar a piscina deixar um ano seca quando chover o ovo vai eclodir ele consegue ficar um ano sem água esperando para eclodir então não adianta só você secar você tem que lavar aquilo não pode deixar pneu não pode deixar lata não pode deixar tampinha de garrafa uma tampinha de garrafa é o suficiente para fazer um ninho de mosquito e aí você vai ter a vizinhança inteira comprometida com isso existe uma solução biotecnológica sendo testada que já foi até questão de vestibular dá uma olhada aqui no vídeo para saber qual é e saber como a gente resolve essa questãozinha se você gostou dá um joinha aqui no vídeo dá um joinha lá no facebook se inscreve no canal todo dia tem vídeo novo mostra para os amiguinhos e tudo cuida bem da sua água parada não deixa a água parada lava bem todos os recipientes seca tudo limpa esse troço para não deixar nenhuma chance do ovo sobreviver e até a próxima